Agora, essa questão polêmica relacionada à descriminalização ou legalização das drogas, tem uma coisa, tem um aspecto muito interessante, alguém esses dias me falou, é, pois é, Serginho, mas o cigarro, se você comparar com a maconha, você não tem ideia. Eu fiquei pensando assim, até comentei com o pessoal, vamos mais fundo nessa questão específica. Não é exatamente a descriminalização, mas os efeitos da maconha, né, do baseado, né, do cigarro de maconha e do cigarro propriamente. Quais são as principais diferenças do cigarro e da maconha? Que as drogas são prejudiciais à saúde, todo mundo sabe, nós sabemos, mas é importante entender quais são os efeitos, as consequências no nosso corpo. Então, para ajudar a entender essa questão tão polêmica, a gente recebe agora um especialista no assunto, o Perilto Nailson Correia, do Instituto de Análise e Pesquisas Forenses, da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ô, Nailson, seja muito bem-vindo, meu querido. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo jovem. Deixa eu até te prestar aqui um depoimento, rapaz. Eu era garoto, jovem, não sei se aconteceu contigo, menino de 15, 16 anos, tentei fumar, tentei, 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 tentei adquirir o vício do cigarro, não consegui. Não conseguia fumar, não conseguia. Aí chegou uma hora que eu desisti, nunca tive o vício do cigarro, mas já me disseram que o vício é muito fácil de ser adquirido e dificílimo de se sair desse vício. Eu te perguntaria, quais são os efeitos do cigarro? Por que o cigarro é tão pernicioso assim, Nailson? Então, quem faz uso do cigarro, ele tem alguns problemas, que é o efeito do aumento da dopamina no cérebro. Essa dopamina, ela atua principalmente na zona de prazer do organismo. Então, quem faz o cigarro cotidianamente, acaba tendo essa situação de aumento da produção de dopamina. Quando você tenta retirar o cigarro, que você já criou o vício, o organismo tenta compensar. E aí vai gerar no organismo a noradrenalina, que acaba causando irritação, nervosismo, muitos efeitos colaterais, dor de cabeça. Então, esses são os problemas sérios para quem faz uso diariamente do cigarro. Por isso, então, que se estabelece o vício. Quanto mais você fuma, mais necessidade você vai ter em fumar. Seria basicamente isso? Justamente. E principalmente a questão da concentração. Porque hoje, o que é que nós temos? No Brasil, o cigarro, ele é uma droga lícita, né? Sim. Mas, quando você compra dentro de empresas credenciadas, há um controle de concentração de nicotina, das substâncias ali inseridas. O que a gente vê muito, não só em Sergipe, mas em outros estados, é a aquisição de cigarro contrabandeado, descaminho. Que você não tem um controle efetivo daquilo que chega da qualidade do produto que você está levando para dentro do seu organismo. E, principalmente, quem está ao seu redor. Esse é um dos grandes problemas para quem fuma o cigarro comum. Então, o cigarro contrabandeado deve ser até pior que o próprio cigarro. Sem dúvida nenhuma. Que impressionante. Foi encontrado já substâncias, que além das substâncias cancerígenas, que é comum no cigarro, à base de alcatrão, você encontra também, às vezes, metais pesados, que podem causar outros problemas sérios para o organismo. E o cigarro provoca que doenças? São várias, né, Naísson? Veja, o que a gente vê na literatura é principalmente as doenças cardiovasculares, como o ataque cardíaco, a questão do AVC, né? Então, isso é o mais comum. Alterações no sistema nervoso também são efeitos. Além de outros problemas, como o câncer. Esse é o fundamental. Quem faz uso do cigarro à base de alcatrão, ele está ciente que os 50 produtos ali são extremamente nocivos. e esses, a grande maioria, vai causar câncer. Ou no fígado, ou no baço, ou no intestino, ou no pulmão, principalmente. Geralmente, as vias respiratórias são muito comuns. Terrível. Agora, com relação à maconha, quais são os efeitos da maconha e como é que se processa esse vício da maconha? Então, a popular maconha, que é a orienta da cannabis sativa, ela causa efeitos diferentes nas pessoas, né? Tem pessoas que têm o efeito de euforia ao fazer uso da cannabis. Outras pessoas têm o efeito de tranquilizador, um efeito de retardo nas ações, né? Por isso que não se recomenda, por exemplo. Não se recomenda de jeito nenhum uso, mas é muito comum as pessoas que acabam sofrendo o acidente, quando a gente vai perguntar informalmente, instantes antes acabou fazendo uso dessa droga ilícita e, você sabe, o efeito de tempo-resposta é alterado para quem faz uso da maconha. Então, não tem como. Ela também é perniciosa, ao contrário de alguns discursos que eu ouvi, né? Eu disse, não, pelo contrário, faz até bem. Então, é um equívoco. Não, é um equívoco. Veja, porque existem, sim, estudos com relação ao THC, ao cannabidiol, de certas concentrações para efeitos terapêuticos. Mas, veja só, é concentração controlada, em laboratório, extrair do óleo principal, não é a maconha que a gente usa no dia a dia, que as pessoas usam no dia a dia. Você não sabe a origem dela, a concentração, quanto de THC está ali presente e, principalmente, o efeito que ela terá no seu organismo. Porque, como eu disse, depende muito de organismo para organismo o efeito que ela pode ter. E, com relação às doenças, são proporcionais equivalentes ao próprio cigarro ou não? Geralmente, são equivalentes, porque ela também causa problemas cardiovasculares. Ainda tem os problemas também relacionados aos efeitos mentais, né? A questão da euforia, que também causa muito as duas drogas, dependendo da concentração e da habitualidade do uso dessas drogas. E já chegou uma pergunta aqui interessante. A Sara Medeiros me passou agora há pouco, falando a respeito de você inalar a própria fumaça. Isso também faz mal, Nailson? Para nós, por exemplo, existe uma pessoa que mora num apartamento ali próximo ao meu. Fuma pra caramba e tal. Eu vou acabar também inalando? Vou me prejudicar também? Infelizmente, as pessoas que moram ao redor e quem mora em condomínio sabe disso, acaba sofrendo. Porque, para quem tem asma, bronquite e outras doenças respiratórias, um vizinho fumante, não só da maconha, como também do cigarro comum, a pessoa acaba sofrendo e acaba, assim, também tendo consequências. É a questão do fumante ativo e o fumante passivo. Olha que coisa impressionante. Agora, só para a gente fechar, você estava aqui e me ouviu falando. Foi a primeira vez que eu ouvi do tal do cigarro eletrônico. Eu não tinha entendido, rapaz, porque fica aqui na boca, né? É quase imperceptível. E o cigarro eletrônico, você puxa e tal e sai a fumaça. Também faz mal ou faz mais mal ainda, Nailson? Então, o cigarro eletrônico que está sendo encaminhado para a perícia aqui no Estado de Sergipe, eu comecei a fazer um estudo de três anos para cá. O que é que a gente notou? Que de cada 100 amostras enviadas, 82% dela contém nicotina, em altíssima concentração. Então, o que é que a gente vê hoje, que eu também sou professor, nas escolas? Às vezes, o jovem, porque o cigarro eletrônico, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, que era para ser uma forma alternativa para a pessoa sair, sair do cigarro comum e ir para o eletrônico, menos nocivo. Entendi. Contudo, as indústrias perceberam que ao colocar essências, que são odores, fragrâncias, acabam estimulando os jovens. E aí, é comércio, eles querem cada vez mais trazer esse público para si. Eu vejo direto nas férias de aniversário, jovens em festas de grande aglomeração, jovens fazendo uso daquele cigarro eletrônico, não sabendo eles que a concentração de nicotina ali é muito maior do que o cigarro comum. E que para você poder acabar se viciando e os efeitos da dopamina no organismo, com certeza vai ser mais rápido. E também tem pessoas usando em ambientes fechados. Eu já vi isso acontecendo e acha chique, entendeu? Por isso é tão importante você ouvir e ver aqui um especialista, acha que é bonito, nossa, que bacana, eu estou com um cigarro eletrônico. Então faz mal para caramba, né? Muito mal. A pessoa tem a falsa sensação que é só o odor de chocolate, de outros cheiros atrativos, mas na verdade ali inserido, no mínimo tem a nicotina. Já pegamos amostras que ao analisar também tinha THC. THC, que é o princípio da maconha. Então assim, essa comercialização, por exemplo, desse cigarro eletrônico é crime no Brasil. Contudo, as pessoas, por acesso à internet, acabam comprando de uma forma, encontram sempre uma maneira de comprar esse equipamento. Ou seja, nós também que estamos próximos nesse ambiente dessas pessoas, estamos inalando o que é a maior porcaria que a gente pode imaginar. Não tenha dúvida nenhuma. Eu oriento sempre as pessoas que, aproveitando a grande audiência da TV Atalá e do Balanço Geral, que tenham essa consciência. Senhores pais, principalmente, observem muito os jovens, porque o uso desse tipo de substância acaba alterando o humor do jovem, acaba alterando o seu estado psicomotor. E os pais são os melhores responsáveis, adequados, né, para identificar essas alterações e poder corrigir enquanto ainda tem tempo. Ô, Nailson, vou te falar uma coisa. Aprendi muito contigo. Quanto é importante nós ouvirmos uma pessoa competente que sabe o que está falando. Você realmente elucidou nossas dúvidas. Se agradeço demais por essa grande contribuição, como você disse, com a nossa audiência, uma belíssima prestação de serviço. Vamos ficar atentos. Muito obrigado, Nailson. A Polícia Científica é a que agradece a oportunidade de esclarecer. Estamos sempre à disposição. E muito obrigado, nós também, a Polícia Científica.